E aí galera do canal, mais um vídeo aqui. Cheguei onde eu trouxe os combatentezinhos 5, pintinho. Tá ali a bolaquinha. Deixa eu dar a pinta de ouro. Garnizãozinho aqui. Aqui fica umzinho deles, delas. Vou pegar a pinta de ouro de uma galizé. Aqui embaixo tem mais um ninho. Coloca assim só as galizé que consegue passar, que a pinta de ouro tira as galizé do ninho dessa taca nelas. Aqui tá outros pintinhos com mim mesmo. A gente tava tentando arrumar as plantas para três. Tá a franguinha polaca que eu dei pra vó. Tá aqui esse que eu trouxe primeiro. Acabou com os meninos. E aí do sangue. Cezinha. Aqui tá os irmãos desses outros três. Só que eu trouxe esse com uma semana depois. Os outros não tão aceitando eles. Tão batendo neles. Aí aqui tá o galo polaco. Galinha cinza. Essa galinha aí com mim mesmo. Isso aqui é a filha da galinha cinza com galo polaco. A pinta de ouro cinza. Só tá faltando trazer dois sanguinhos pra cá. Tem uma franga topete lá na rosca também depois que eu não sei se eu vou levar isso pra lá outra ou pra cá. Eu vou ver depois que eu acho muito dessa galinha aí. Eu vou te mandando nas outras tudo aqui. A pinta de ouro. Deixa eu ver se eu acho a franga coca. Não tá aqui não. Só tá arregando as vezesinha. Que eu uso elas pra colocar pra chocar os ovos das galinhas grandes. Então é isso aí galera. Valeu. Abraço e dá uma força lá no canal. Tchau. 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 Tchau.